E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo, estamos aqui galera e hoje vou mostrar pra vocês algo bem interessante, todo grande jogo tem os seus méritos, coisas lindas né Eu lembro quando eu joguei o The Last of Us e eu ficava impressionado a cada momento, a cada cutscene, a cada... E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera vou mostrar pra vocês erros que talvez você não tenha percebido É óbvio que quando acontece um bug dentro de um jogo, a galera dá mais valor a isso, nossa como pode isso aqui do que as coisas boas E todo jogo tem coisa ruim e coisas boas, é lógico que tem os que tem mais coisas ruins do que coisas boas E o GTA V, eu fiz uma série de vídeos aqui mostrando pra vocês os detalhes que deixam o jogo simplesmente incrível, mais do que ele é São coisas minimazinhas assim que fica muito louco e hoje eu vou mostrar pra vocês os erros que talvez você não percebeu cara Talvez uns sim, outros você nem imaginava que existe dentro do game mano, sim! Então, mais um vídeo do VU com 100 aqui no canal, desculpa essa cara que sempre tá aqui no canal, mas eu acordei um pouquinho tarde hoje, né? Tô gravando vídeo, fazer o que? A gente tem que trabalhar, tem que bater o cartão, se pagar as contas Mas, galera, é o seguinte, já vai deixando o like, o vídeo original tá na descrição, tá? Do VU, né? Mano, tô assistindo muito vídeo do VU com aqui, mas os vídeos deles são muito bons, mano, são muito bons Até o DJ tá fazendo os react lá dos vídeos dele, muito legal, o VU com a qualidade é incrível, mano O que ele faz realmente é muito legal Bom, e também a Shake Mods tá na descrição, se você precisa de money, grana, vai na descrição A Shake Mods resolve o seu problema financeiro pra quem joga no PC, Playstation 3 e Xbox 360 Então, respira fundo e bora Mistakes, erros Vamos dar o play, vamos ver quais são os erros do GTA V Bom, não tem como eu, eu não ajudo os inglês Não ajudo os inglês Caraca, as placas, velho Tá parecendo Tá parecendo o trânsito Das cidades do Brasil, tá ligado? Ó Celular Beleza É, eu não percebi Invisível Ah, esses bugs aí é... Isso aí é normal, isso aí todo mundo vê, todo mundo percebe, né mano Alguns lugares até faz você ir pro outro, pro espaço Pro espaço não, pro limbo, né O vidro na água Vamos ver qual é esse aí Não cuidaram da piscina, né Nasceu o mato da água O que é? Eu nunca pervi isso no jogo Mas tem que jogar muito pra perceber isso aí Sério Tem que ter aquela galera mais ativa Ué Ah O motor tá estragado? Olha onde tá saindo a fumaça Lá em cima, mano Deve tá queimando alguma coisa lá dentro, né mano Olha lá, tá com dano o carro Tá vendo, né Aqui é a fumaça de motor Só que era pra tá lá embaixo, né Não em cima Apesar que é um É um trailer, né Vai que o cara tá cozinhando alguma coisa lá dentro, né Esses daí são mais visíveis, né Isso aí a gente Praticamente tudo do jogo tem essa É que essa parte é só A parte ali de cima ali Ela não foi Não tem Como é que eu posso dizer Não tem Ah, não sei Não sei Contato, sei lá Opa Ó Você não percebe isso, velho Você não percebe isso Imperceptível isso aí, velho Você tem que parar, mano Alguns são bizarros, né Alguns erros são bizarros Que que não tá rodando? Ah O freio Mas isso aí não roda? Não sei Então as bicicletas aqui É junto É, junto com a roda, né mano Isso aí, né Sinceramente eu não sei, velho Caraca Esses erros aí, velho A luz, velho Não tem luz É um erro lá de cima, né Car reverse light to bridge Luz de freio É muito ruim não saber inglês, né, velho Ah, isso aí Isso aí acho que todo mundo já viu Vamos ver qual que é o próximo erro Nossa Nessa parte do jogo O carro Carro Os personagens ficam altos Olha lá Caraca, velho Eu nunca vi isso, mano Olha lá, ó Olha lá Tá alto, ó Interessante, né Eu nunca tentei pra isso, velho Ah, eu tiro na árvore Mais em cima não pega A textura A textura tá até ali em cima Ali, ó O resto é só Visível Só pra você ver Aí, ó A parte Olha as folhas caindo A parte de cima Tem contato Não, a parte de baixo Tem contato Que é a parte em que você bate, né A parte de cima não Opa É, cara Duvido você ter percebido isso Isso aí é a sombra no Olha lá O cara passa o tempo Nossa, velho Ali, ó É os pontinhos da sombra Tipo assim Cada horário Ele vai Marcando, mano Que loucura Ó A marca A da luz, né Onde a luz faz o Tá meio quadrada, hein O poxa Ela faz aquela Aquela parte Da luz, né A parte fica mais clara A outra parte fica mais Agora Bônus glitz Eita Que isso, velho São os bugs, né Ele bateu Que loucura, velho Bom, galera Esse foi o vídeo Sensacional Sensacional São erros Bobos Não atrapalha no jogo A não ser que você Joga um jogo aí Da Ubisoft Né O Assassin's Creed Apesar que esse último Agora Eu tô jogando Assassin's Creed Origins Eu não vi tanto bug Assim Mas nos outros Meu amigo Tinha tanto bug Até mesmo Far Cry, né Mano Far Cry Tem Far Cry 5 Tem uns bugs Sinistros, maluco Sinistrão Mesmo lá Mas É aquilo, né São GTA 6 Vai ter bugs E são erros bobinhos São coisas assim Imperceptivas Só Com vídeo Com Ninguém que faça isso Pra mostrar Mas é isso aí, galera Tamo junto Obrigado por assistir Até uma próxima Não esquece de deixar o like, hein Partilhar também Se inscrever, hein É nóis Tamo junto E fui